Por que o ministro Alexandre de Moraes entendeu que era o caso de Tiraduara? Ele disse, a divulgação de fato, sabidamente inverídico, ou seja, que atribui a Bolsonaro o crime de pedofilia, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato Bolsonaro ao cometimento de crime sexual, parece suficiente a configurar propaganda eleitoral negativa na linha da jurisprudência dessa corte. O que ele quis dizer, pintou um clima, e aí Bolsonaro disse, para conversar, ele vai falar novamente do que diz o presidente da república nesse segundo púlpito, colocado para que ele pudesse falar duas vezes. Vamos ouvir. Eu passei as piores 24 horas da minha vida, onde eu fui acusado, de forma covarde e sórdida, de praticar a pedofilia. Tentaram atingir minha honra naquilo que eu tenho de mais sagrado, a defesa da família e a inocência das nossas crianças. A minha indignação não tem tamanho. Agora há pouco, o senhor ministro Alexandre Moraes tomou uma decisão, numa ação nossa, determinando que fosse retirado de todos os sites aquelas acusações que nasceram no PT de Grace Hoffman e de Lula da Silva, inclusive impondo multas. E ele é bem claro a sua decisão, que deve estar já com vocês. Foi descontextualizado, foram feitos recortes para entender que eu fui para dentro da casa de Veneza e Orlando para praticar a pedofilia. Deixo bem claro, o termo pintou um clima é comum comigo. Na mesma live, eu falei que não tinha clima para a gente aprovar a revogação de um decreto ambiental sobre a Baía de Angra. E o pintou um clima. Foi a oportunidade que eu vi que apareceu para eu poderem entrar na casa das meninas venezuelanas. Pedir autorização ao mais velho que estava lá. E fiz uma live. O que tem de reservado nisso, de secreto? Mais ainda. Essa live, a TV CNN também divulgou. Nada, então, no tocante à pedofilia aconteceu. Obviamente, o que aconteceu ali? Eu procurei mostrar para o mundo, ou para o Brasil em especial, como estavam se comportando venezuelanas aqui no Brasil. Depois, a ministra da margem esteve lá, conversou com as meninas. E ela não tinha nada para a produção? Você poderia ter ilações sobre muita coisa. Agora, entre a afirmação e a ilação, há uma diferença muito grande. O ministro Alexandre de Moraes acata o pedido de Bolsonaro, tira vídeo das venezuelanas sobre as meninas venezuelanas do ar. Estabelece uma multa de 100 mil reais por dia. Obrigada, gente. Está aqui, ó, para vocês. Ele estabeleceu uma multa de 100 mil reais por dia para YouTube, TikTok e outros veículos que estão com esses vídeos, né? E ainda ele proibiu Lula e seus aliados, Glaze e Hoffman, entre elas, de utilizarem esse vídeo, esse trecho no qual Bolsonaro fala sobre essas meninas. Uai, seu app de vídeos curtos.